Olá, amigas e amigos do YouTube, aqui é a Marília Galdino Moriá Plantas. Eu quero já agradecer a Deus a vida de todos vocês inscritos aqui no canal, que tenham assistido os meus vídeos, deixando seu joinha, comentando, compartilhando. E os novos inscritos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe assim grandemente a vida de cada um de vocês. Eu hoje vou estar compartilhando com vocês umas plantinhas que eu contei, e também mostrar aqui um pouquinho de como estão as minhas culentas. Mas antes, vamos continuar sendo abençoados por Deus. Porque quando nós lemos a Palavra de Deus, quando nós recebemos a Palavra de Deus, nós somos abençoados através da Palavra de Deus. Na Bíblia, no Novo Testamento, no Livro de Romanos, no capítulo 9, o versículo 15 e o 16. A Palavra de Deus diz assim, Assim, pois, isto não depende do que deseja, nem do que se esforça, mas de Deus, que usa de misericórdia. Olha que Palavra abençoada. Mais uma vez, nós lemos aqui, né? A misericórdia de Deus nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias, Deus, Ele usa de misericórdia para conosco. E é por isso que nós somos sempre abençoados por Deus. Porque Ele tem cuidado de cada um de vocês, tem cuidado de mim, tem cuidado da nossa casa, da nossa família. Nada fugiu do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Por isso, nós precisamos sempre dar a honra, o louvor, a glória a Deus. Amém? Então, gente, eu comprei, né, este colar de azeitonas. Ele está, assim, bem desenvolvido já, né? Eu tenho já um outro no jarro, mas eu quis comprar este outro. Olha, estava, assim, um preço muito bom. Olha, ele está muito bem. E, por enquanto, eu vou estar deixando neste vaso. Já tem aproximadamente, gente, quase 20 dias que eu comprei. Aí, aqui, nesta mesinha, eu coloquei aqui, né? Olha, gente, como vocês sabem, né? Eu gosto muito das avencas. Olha, e esta é um avencão. Por quê? As suas folhas são bem maiores, né? Eu tenho aquela que é bem miudinha e esta daqui, que já são as folhas maiores. Olha que graça, gente. Também não troquei ainda de vaso. Aqui atrás, eu tenho a ametista. Olha. Ela veio, assim, com bastante flor, mas algumas já se fecharam. Aqui, gente, o calor está muito forte, assim, muito quente. Nós tivemos, a sexta-feira, né? Uma chuva, assim, começou na quinta de madrugada, na quinta-noite, foi a madrugada de sexta, o dia de sexta. Choveu bastante. E aí, deu uma refrescada. Mas hoje, que é segunda-feira, já voltou o calor. E as folhas, assim, das plantas têm sentido muito. Mesmo a gente molhando de manhã, molhando à tarde. E esta ametista é uma planta, assim, que eu queria muito. Eu acho ela muito linda. As folhas dela, né? É um verde, assim, bem escuro. E atrás, olha, é bem escura. É muito bonita as suas folhinhas. E ela, assim, ela fica bem cheia no vaso, né? Eu ainda não troquei, mas eu vou estar trocando ela, mudando o substrato dela. Quando eu compro as plantas, eu costumo, né, replantar, trocar o substrato, colocando o substrato que eu uso. Mais aqui atrás, olha, tudo bem que eu queria. O Lírio da Paz, variegata. É uma muda pequena, né? Olha, o vasinho é bem pequeno. Também está no mesmo vaso que eu comprei. Mas tem duas mudas, vindo outras mudinhas pequenas. E olha como as suas folhas são bem variegatas. Olha, gente, muito lindo. E a florzinha, né, branquinha. Olha, lindo, né? Eu também vou estar mudando de vaso. Vou estar colocando o meu substrato. Eu queria muito esse Lírio da Paz, variegata. Aqui, olha a limbeza dessa orquídea terrestre. Olha, gente. É uma orquídea que eu queria muito. É a orquídea Ludizia. Olha, a beleza dela, eu acho a sua flor linda. Olha que gracinha. Olha, bem delicada. Mas a lindeza dela, dessa orquídea, é nas folhas. Olha a coloração das suas folhas, com essas riscas lindas, 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 lindas. E as costas da folha, olha, gente. Olha, a cor, a tonalidade, né? Assim, um vinho escuro muito bonito. Quando as suas hastes florais começam, olha que graça. Bem delicada. E ela está muito bem. Esta, eu já retirei do vaso que eu comprei, já coloquei o meu substrato. Também tem aproximadamente 20 dias. Outra planta que eu queria, a samambaia prateada. Esta samambaia sentiu bem o calor, porque as pontas das suas folhas andaram, assim, queimando um pouco. Mas, eu creio que logo ela vai estar recuperando. Eu também vou estar retirando deste vaso, colocando o substrato que eu uso para as outras plantas. Olha, era, sim, um sonho, ter esta samambaia prateada. Ao lado, mais aqui em cima, tem as outras pendentes também, que era um sonho. Aí, era variegata. Ela está no mesmo vaso que eu comprimei. Olha a lindeza, gente. E olha o tamanho dela. Olha aonde está vindo as suas pontas. Olha que lindo. A beleza desta planta, ela está nas suas folhas. Olha, tem umas que são verdinhas, as outras variegata, né? Um verde, um verde, um verde, que depois fica branco, as bordas das suas folhas. É, sim, uma linda planta. Eu já tive dela quando eu morava lá na cidade de São Paulo, mas morreu. E aqui, este é o primeiro vaso que eu estou tendo. Mais aqui, ao lado, estas duas suculentas que eu comprei pendente, eu não sei o nome. Só que eu percebo que elas estão sentindo muito o calor aqui. Olha, é assim, de uma delicadeza. Olha, gente. Muito linda. Esta outra também, olha. Eu não sei, assim, o nome dela, mas eu achei ela muito linda. E foram estas plantas, né, que eu adquiri. Olha, eu fiquei muito contente com esta planta. Perfeito. Aqui, mais embaixo, eu tenho as, olha, como estão lindas, as minhas suplentas, as minhas epiférias. Olha, elas estão muito bem. Vamos estar, assim, passando, né? Estar vivendo. E é o que eu queria estar compartilhando com vocês no vídeo de hoje. E eu quero já agradecer a todos vocês que vão estar assistindo este vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, comentem, compartilhe. Deixa ali o seu joinha. Se você, quando se inscrever no canal, ative o sininho para você estar recebendo as notificações. Toda vez que eu postar vídeo, você estará recebendo, porque o sininho vai estar ativado. E eu agradeço a todos. E eu continuo dizendo para cada um de vocês, não desista dos seus sonhos. Continue sonhando, porque todos os nossos sonhos, no momento certo, Deus, Ele é fiel para realizar todos. Fiquem com Deus.